Estamos de volta e você pode participar conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952. Eu quero aproveitar para mandar um beijo, super beijo, peixinho, coração explode, para a Luana Lima que está voltando de férias hoje. Já já tira de novo, mas por enquanto ela está aqui entre nós. Vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos. Que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada um dos sachês, você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é prático. Você dona de casa, para de ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon e não se esqueça, verde para frango. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 12 horas e 14 minutinhos. Você que está aí do outro lado, além de variar e repetida, pode ganhar um kit. Mande sua foto com aquele prato especial que você fez para a família. Por telefone 993 29 6085. Todas as semanas vai ter um kit Sazon com todos os temperos e Sazon. E no fim do mês de agosto, vai ter um super televisor LED 32 polegadas. Essa que você está vendo aí na sua casa. Show de bola. Presente assim, só Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você que está aí do outro lado, além de variar, pode repetir também, viu? São 12 horas e 15 minutos. Amaral. Muito bem, Marcia Lasmar. Nós vamos falar agora mais uma vez de um caso de envolvimento de mulher com tráfico de drogas. Esse registro vem de Parintins. Aliás, perdão, vem de Tabatinga. É um registro importante de um trabalho rápido que fez a polícia e prendeu a Ingrid Flores Santos. Ela foi presa com pelo menos 16 quilos de entorpecentes. E olha só, dentre os artefatos, o que a polícia militar encontrou com ela. Pelo menos seis granadas. Seis granadas, que são esses objetos verdes, além de cartuchos, armas de fogo, uma luneta. Uma grande quantidade de munições que estavam em posse da Ingrid Flores, que foi presa no bairro Gilberto Mestrinho, em Tabatinga, no noroeste do Amazonas. Ela foi presa em flagrante. Vai responder, dentre tantos crimes, pelo de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições. É o trabalho repressivo que faz a polícia militar em Parintins. Parintins não, em Tabatinga. Mas ô confusão que eu estou fazendo com Parintins e Tabatinga. Tem alguém falando de mim em Parintins. Esse registro é da polícia de Tabatinga, que fez essa bela prisão, tirando de circulação uma enorme quantidade de entorpecentes e armas que são usadas pelo tráfico de drogas para tirar a vida de pessoas e ameaçar pais de família. Além dessas armas, o que mais chama a atenção é exatamente essa quantidade de granadas aqui que estavam na posse da Ingrid. Aliás, granadas utilizadas, dentre outras coisas, para explodir caixa eletrônica. Trabalho brilhante da polícia de Tabatinga fazendo mais essa prisão. Vamos em frente com o agora. Dois jovens, um de 18 e outro de 19 anos, foram presos, acusados de tráfico de drogas na zona norte de Manaus. Eles escondiam os entorpecentes em uma mochila de criança. Com a dupla, foram apreendidos 3 quilos. Olha só a situação. Foram apreendidos 3 quilos de drogas entre cocaína, maconha e skunk. Os dois já tinham passagem pela polícia e agora vão responder. Olha só a arma caseira que também estava com eles, né? Importante a gente, nessa imagem geral aí, que a gente tem, olha, dá para ver que em cima da mesa, além da droga, balança de precisão, tem também uma arma caseira. É um trabuco mesmo que está ali em cima. Que, volto a dizer, dentre tantas coisas, é utilizado para ameaçar as pessoas, principalmente aquelas que devem a traficantes como esses, que agora vão endossar o número de presos por tráfico de drogas aqui na capital. Informação que vem da zona norte, trabalho feito pela 6ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar. 12 e 17. O que é que vem, diretor? Tá pronta, Marcinha? É contigo? A gente faz tanto sacrifício para acabar com aquela gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Vamos ver o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres, que combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você! Obrigado, Marcelo. As mais 12 horas, 19 minutos. Eu sei que você está aí do outro lado, numa expectativa enorme, aguardando mais um sorteio. Nos semanas premiadas, eu tenho uma boa notícia, é claro, para você, que não foi sorteado ontem. O ganhador não chegou por aqui, então está acumulado em R$ 400,00. Daqui a pouco nós vamos sortear R$ 500,00 para você. Pegue seu agora impresso. Comece a fazer as suas simpatias para dar sorte, muita sorte, porque o prêmio é grande. E vale muito você ganhar isso aí, para o fim de semana ser ainda melhor. Já, já a gente volta com Semanas Premiadas. Até já! O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar R$ 100,00 todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha R$ 100,00 na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de R$ 30.000 e uma moto zero, que serão sorteados no Agora Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora.